Para debater uma nova agenda para o país, o PPS realiza o 18º Congresso Nacional. E estamos no segundo dia de evento. E hoje eu converso com o deputado federal Estepan Nersessian. Deputado, quais as expectativas para as eleições de 2014? Olha, as expectativas são essas que todo mundo... tem duas, assim, né? Uma, essa incerteza, um pouco, de como é que as pessoas vão... Como é que elas vão encarar esse próximo pleito, depois de tantos protestos, etc. Depois de tanto grito de desilusão com a política. O que vai acontecer? Não é eleição curta, apertada, de campanha, entre Carnaval e Copa do Mundo. Mal vai acabar em julho e vai ser. Agora, com a primeira vez, com a perspectiva real e concreta de podermos fazer a alternância do poder que a gente tanto sempre lutou e quis, né? Com a possibilidade de um candidato excelente como Aécio Neves, que representa, de fato, a oposição ao lulopetismo, ao PT. Uma oposição histórica, né? Não é um neo-oposicionista que até ontem estava com o governo e que, de repente, agora mudou. Então, eu acho que são essas discussões que nós vamos ter que levar adiante para ver se o PPS dá uma contribuição concreta e real naquilo que o PPS sempre lutou, que era derrotar o lulopetismo e que agora a chance real e concreta aparece. Então, nós vamos ver se caminhamos para esse sentido.